Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Bem, eu ligo no Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, é amigo, haja coração, amigo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir da hora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1992 de hoje. Quinta-feira, 7 de junho de 2012, vamos lá, vamos, chef! Casa cheia, casa lotada, para assistir ao Jornal André Amorim. Não, eu não estou em definitivo, quem está em definitivo é o André Amorim. Sim, obrigado André Amorim, valeu! Tá bom, Galvão Bueno, eu estou aqui pagando esse mico aqui, usando esse microfone, esse fone de ouvido grande com este, com este microfone. Bom, vamos às manchetes, deixa eu trocar aqui. Vamos lá, imposto de aposentado estará na conta dia 15, imposto de renda, devolução recorte. Velocidade máxima na zona oeste, você vai saber a respeito da estreia do BRT, conhecido também como Ligeirã, na zona oeste, é verdade. Essas são as outras notícias de cada dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Outro Chico, com algumas notícias do site Proteja o Conceito.org e a piadinha, ok? Recorte o selo e com mais R$ 9,90 troque pelo livro da semana, é a promoção do clube do livro do seu jornal o dia, com fios. E o livro da semana é Aline Barros, Fé e Paixão. Confie os postos de troca e o regulamento da aquisição, na próxima quinta mais um livro para você, não perca. E para trocas no interior, você paga mais R$ 1,00, é. A promoção do clube do dia do seu jornal o dia, hoje cartela bônus, Jornal do César, Sérgio e Maia, se no último ano 90, você vai chegar em João de Calheiros. Hoje tem que ser o meu sim, a promoção do clube do dia do seu jornal o dia, em Nath. Hoje tem que ser o Coringa, a promoção do reloginho do dia do seu jornal o dia, ok? E o Jornal André Lulim começa a... Estas e outras notícias do Sine Saber, vamos mais, o Jornal André Lulim já está lá, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Muito bem, eu agora estou aqui com este microfone que está funcionando direitinho. O outro estava... O sinal estava... O som estava baixinho, né? Joãozinho nota 10. Um dia, professor, Joãozinho diz aos alunos, Quem tirar 10 da minha prova de ciências, vai tomar um banho na minha banhinha de hidromassagem, lá na minha casa. No dia da prova, a professora chega e pergunta aos alunos, Vocês estão para a prova? A maioria diz sim, mas Joãozinho diz não. A professora, como já não tem muita simpatia com o Joãozinho, fica encarando feio. E o Joãozinho também. E aí no dia seguinte, depois dela corrigir, ela fala as notas. A professora, não muito feliz por ter sido o Joãozinho que deu 10 dias. Parabéns, Joãozinho. Você me surpreendeu. Aí no outro dia, quando o Joãozinho estava na casa, a professora tomando banho, ele diz, Professor, eu esqueci minha toalha. Ok, te empresto uma do meu marido, disse a professora. E de repente toca a campainha. A professora, olha, é seu marido. Ela diz ao Joãozinho, ele diz ao Joãozinho, não, ele diz a professora. E ela diz ao Joãozinho, se esconde neste saco preto. O marido logo chega e diz, oi querida, oi amor, disse a professora. O marido vê o saco e pergunta, o que é esse saco preto, meu amor? Ah, é um rádio, disse a professora. Ele funciona. Ele funciona? Claro, professor. Aí o... Não, ele é a professora. Aí o marido, ele funciona? E aí a professora. E aí a professora. Claro. Aí o cara aperta as bolas do Joãozinho, achando que era um botão. E Joãozinho, sem conseguir se conter, grita. Bit98. No seu ritmo. Requebra e rebola. Quem foi o filho da mãe que torceu as minhas bolas? As notícias, por favor. Aliás, Bit98 e Rádio Globo são o sistema Globo de Rádio, viu? É verdade. Junto com a CBN, claro. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Imposto de aposentado estará na conta dia 15. Imposto de renda. Devolução recorde. Receita Federal prevê que mais de 1,4 milhão de aposentados com mais de 60 anos vão estar no primeiro lote de restituição do imposto de renda deste ano. Ao todo serão pagos 2 bilhões e meio de reais. Consulta poderá ser feita já a partir de amanhã pela internet. Detalhes na página 23 do dia. Entre as páginas 31 e 33 da sessão ataque, Vasco faz 4x2 o Náutico. Flamengo empata por 2x2 com a ponte. Graças ao gol salvador do Wagner Love, hein? O Flamengo, é. Estava perdendo por 2x1. E o Fluminense fica no 1x1 com o Santos. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, helicóptero da polícia aterrissa na área de Copacabana e prende ladrões de turistas. Na página 21 da sessão Economia, comércio mantém juros altos. Chegam a 19,9% ao mês. Veja como fugir das dívidas. Na página 29 da sessão Saúde, Hospital Pedro II, em Santa Cruz, reabre para atendimento de emergência hoje. No Caderno Automania, o dia acompanha o desenvolvimento do Trax, um novo SUV da Chevrolet. Ou Trax, como que? Nas páginas 4 e 5 do Jornal Dia, velocidade máxima na Zona Oeste, estreia do BRT Transoeste, foi digna de corredor expresso. Novo sistema reduz o tempo de viagem entre Santa Cruz e Barra em 35 minutos. Novas estações serão abertas até o dia 23. O sucesso entre os passageiros foi festejado em clima de campanha, ao lado de Sérgio Cabral Filho. Ou melhor, em cima de campanha. Ou, em clima de campanha. Ao lado de Sérgio Cabral Filho, o ex-presidente Lula pediu voz para a paz. Gente, a gente não pode fazer isso não, gente. Ainda não estamos, na época em que estamos proibidos de falar bem ou mal de políticos, não. A lei só vai vigorar a partir de julho e até outubro, em que estamos proibidos de falar bem ou mal de políticos. Por causa do TRE. Aí sim os casos podem falar que são candidatos ou tal. Ah, vote em fulano de tal, vote em Cicrano. É, é isso. E agora, as notícias do site protejasocilhos.org Morre Gursaibaba, conhecido pela pedofilia e milagre. Índia. Saibaba morre como qualquer ser humano. Milhares fascinados com o truque de tirar as cinzas entre os dedos. Agora ele vai ser cinza. Ele morreu com a idade de 84 anos. Para que sua morte foi uma de suas mentiras. Ele, porque garantiu que ele ia morrer aos 96 anos. O médico que o examinou confirmou que ele morreu. Como qualquer ser humano. Segundo o Clarin. Ou Clarin.mx Ou AR, sei lá. Mas deve ser MX. Mas enfim. Ele era popular, mas também polêmico. E enfrentou muitas denúncias de fraudes e abusos sexuais. Agora deixa mais de 10 milhões de dólares de patrimônio. Isso é o governo indiano que decidirá quem irá administrar o patrimônio. Assim que por este valor, imagino que aparecerão muitos dos que afirmam ser a sua reencarnação. Para a verdade, as mentiras estão acabadas. Já está presente Jesus Cristo Homem, José Luiz Dersos Miranda. E não precisa de ídolos humanos. Deus está aqui. Buscar Satanás e prendê-lo. Segundo Bento XVI. O Papa Bento XVI se esconde em Satanás. Afirmando que discípulos têm sido vítima dele. E que no meus casos de pedofilia são culpa de Satanás. Cidade Vaticana. O Papa Bento XVI em suas declarações disse que Satanás tem exposto aos sacerdotes para o mundo e seus pecados. Mas disse que Deus mantém a igreja católica. Apesar do fracasso de seus discípulos para celebrar a missa de quinta-feira santa. Do ano passado. De acordo com o informador.com. Com relação ao que foi dito pelo Papa. É que eles devem procurar Satanás. E trancá-lo atrás das graças. Porque, segundo eles, seria o autor principal das falhas de pedofilia dos padres. Incomum. Mas é verdade. Um absurdo. Mas reais declarações de Bento XVI deveriam ter vergonha de acusar alguém que não possa se defender. Porque ele já não existe. E se reservar a casa, adentro. Olhar para toda a podridão que vivem neles. Todo o mal que professam diariamente, enganando o povo cristão, humanidade em geral. Eles são os que devem ir para a cadeia. Como qualquer acusação criminal de estupro, abuso, sequestro. Eles são apenas uma das poucas falhas que tem os padres. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Boneca de cera de Viviane Araújo faz sucesso na quadra do Salgueiro. A boneca ficará na quadra da agremiação enquanto a modelo estiver no reality show A Fazenda. Muita gente por um instante pensou que Viviane Araújo tinha mesmo deixado o confinamento no reality show A Fazenda, exibido na Record, para dar uma fugida até o ensaio do Salgueiro, escola de samba da zona norte do Rio de Janeiro, da qual ela é rainha de bateria. Na noite de sábado, dia 2, uma boneca de cera em tamanho natural, igualzinha a ela, foi colocada na bateria, representando Viviane. Criada pelo artista plástico Marcelo Rezende, a boneca foi alvo de flashes a noite inteira. E ficará no local até que Viviane deixe o programa. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda, Viviane perde prova e está na roça com o Luiz Mendes. A atriz disputou com o contor Silvinho. E quem vai acompanhar a Luiz Mendes na primeira roça é Viviane Araújo. A modelo não conseguiu ver se a prova é realizada na noite desta quarta-feira, dia 6, e perdeu a disputa para Silvinho Glau-lau. Viviane, Silvinho e Luiz tiveram de encarar o Celeu logo nos primeiros dias de confinamento na Fazenda, sem ter o direito de conhecer a sede do Iete. Luiz Mendes foi primeiro a ir para a roça, sendo mais votado pelos peões da sede com 9 votos. Ele então aguardou a definição da roça entre Silvinho e Viviane, que aconteceu nesta noite em prova realizada entre os dois. Viviane Araújo, Luiz Mendes disputa a preferência do público, e um deles será eliminado hoje, quinta-feira. Diversos utensílios estavam espalhados em uma espécie de porão, divididos em corredores horizontais e localizados sobre o chão. Os peões Viviane e Silvinho só podiam observar de cima por uma grade, e uma corda os impedia de caminhar, dando acesso somente ao primeiro corredor que havia lenhas. Eles tinham de contar a quantidade de utensílios correspondente ao corredor, voltar ao início da prova e colocar o número contado para liberar mais corda e ter acesso ao próximo corredor. Depois as linhas tinham baldes, cestos e, por último, rodas, até chegar ao sino da vitória. Silvinho foi mais rápido e garantiu sua permanência no programa. Em breve, a Fazenda terá 15 participantes, que o jogo começará de vez. Viviane Araújo e Silvinho e Blau Blau disputaram quem não iria para a roça. Silvinho venceu a prova e se livrou da chance de ser o primeiro eliminado da quinta temporada de A Fazenda. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1992. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Abapai. Fui. 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 Obrigado.